Deu carai, Yuri! Só fire na rosa! Na minha quebrada eu tiro onda, tenho estilo cafetão, fumo um quilo, não dá mais não, compro isso, não dá mais não, passo pega pro passar, ele faz fumaça, ligou pra mim a casa, pego um tacadeiro, chefe, king, cafetão, nunca dá pra mão, não quero saber de armas, mas não. Estou no corre do milhão, com os amigos, eles fecham comigo sempre, claro que é diferente, escrevendo sal, um hit brabo, disso eu tô calejado, me fala que sou jogador, sou mais caro, todos dizem que eu sou foda, nego foda, muito foda, um pouco ela joga, fumo faço nota, incomoda, sei que incomoda, nada disso me atrapalha, não aceito usar. A migalha, haha, todos eles só tem falha, sempre, sempre, sempre mantendo a visão, yeah, sempre com sucesso. . . . . . . Legenda por Sônia Ruberti